Essa semana comemora dois anos que eu moro aqui na Itália e no vídeo de hoje eu vou te falar cinco motivos pelos quais eu amo esse país e cinco pelos quais eu não gosto tanto assim. Solta a vinheta! Oi pessoal, eu sou a Lau e nessa semana eu comemoro dois anos morando aqui na Itália. Lá no meu Instagram eu mostro tudo diariamente de como é a vida na Itália, tudo bem ao vivo pra vocês, então se vocês não me seguem lá ainda, me seguem no arroba laurapontelli. No vídeo de hoje, como eu mostrei na vinheta, eu vou falar cinco motivos pelos quais eu adoro esse país e dos cinco que pra mim, olha, tem que ter paciência porque eu não gosto muito não. Antes de eu falar os cinco motivos pelos quais eu amo o país e os cinco pelos quais eu não gosto tanto, é importante deixar claro que são motivos da minha experiência aqui na Itália desses dois anos, é do que eu vivo aqui na Itália, então assim, vocês tem que levar em conta que são os meus gostos, tá? Então assim, você pode às vezes falar que não é um motivo bom ou um motivo ruim, mas são os meus motivos, então bora lá. O primeiro motivo pelo qual eu amo a Itália, não tem como, gente, não tem como esse ser o primeiro motivo, já que eu sou uma taurina nata, é a comida. Gente, eles estão cobertos de razão por ter várias regras na alimentação deles, assim, de não misturar tal coisa, fazer tal coisa, é maravilhosa. Gente, a comida italiana, os ingredientes de qualidade, supermercado, assim, que são comidas baratas que você pode comprar, é vinhos maravilhosos, a pizza, tá, gente, vai ter aquela guerra pizza brasileira e pizza italiana. Óbvio, a pizza brasileira não tem nada a ver com a pizza italiana, mas eu sou apaixonada pela pizza italiana. A massinha, ai, gente, aquele queijo bom, ai, eu amo comer comida italiana. Então não tem como eu não falar o primeiro motivo da comida, né, gente? É supermercado barato, com produtos e comidas de qualidade, é vinhos maravilhosos de todos os tipos e gostos, assim, espalhados pela Itália inteira e de preços variados. Então você encontra, por exemplo, pra quem gosta de vinho, de vinhos, assim, de 7 euros a infinidades, obviamente, pizza maravilhosa, as fritadas, que são os produtos fritos de... Ai, gente, eu amo comida. Motivo número 2, que eu amo a Itália. Eu acho a Itália, assim, muito boa na questão do turismo, no sentido, tem pra todos os gostos. Tem praias maravilhosas, tem montanhas, tem trekkings, tem... É perto de, por exemplo, questão do low cost, aqui você encontra aviões de low cost pra ir pra outro país da Europa por preços bem menores. A facilidade, né, de você se locomover, porque é um país pequeno, então você pode viajar, conhecer vários lugares incríveis. E essa infinidade de opções, se você não quer, se você tá cansado de fazer, assim, passeio de igreja, centro histórico, blá, blá, blá. A Itália oferece também, além desses locais pra você conhecer. E linkando com esse segundo motivo, vem o motivo 3, que eu amo a Itália. Aqui, a linha ferroviária é espalhada por todo o país e funciona muito bem. Você, assim, dependendo da cidade que você tá, você não precisa de um carro, que no caso é a situação Minha e Murila, a gente não tem carro, a gente depende do transporte público. E funciona muito legal. Você consegue viajar por toda a Itália com os trens ferroviários. Então, tem desde os trens regionais, que são esses que ligam uma cidade à outra. Tem os trens que são os mais caros, que são aqueles de rápido, né, que são os frete a roça da vida. Ou os privados, que são o Ítalo. Enfim, que eles vão, tipo, de Milão até Roma em duas horas, né, esses rápidos, sei lá, eu acho que é isso. Um pouco mais. Quatro? Tudo bem, é. Tá, mas vocês viram que é rápido, gente. Então, assim, a questão do trem, pra mim, é ótimo, porque você vai de uma norte a sul de trem, tem essa facilidade, você chega lá, senta lá, descansa e o trem te leva aonde você. Então, pra mim, o motivo número três de que eu amo a Itália é os trens. O meu motivo número quatro, pelo qual eu amo a Itália, eu acho que muita gente vai concordar com esse motivo, é a questão da segurança. Eu morava, a última cidade que eu morei no Brasil era Campinas, então era bem complicado eu comparar Campinas com onde eu tô morando. E, obviamente, gente, na Itália também tem perigos, não é um país mil maravilhas, mas eu me sinto muito mais segura. E, obviamente, eu tenho alguns traços aí de, tipo, andar na rua, eu vou estar sempre olhando pra trás, mas a segurança aqui é muito melhor, eu posso andar com o celular, a gente tá aqui numa praça gravando esse vídeo hoje, andamos gravando o celular, enfim, a gente não tem esse medo, eu ando sozinha à noite, então, pra mim, a questão da segurança é um motivo, sim, pelo qual eu amo a Itália. Quinto e último motivo pelo qual eu amo a Itália é primavera e no verão a cidade e o país muda completamente. Eu acho que países que tem essa questão da estação ser tudo estruturadinha, então, inverno sem inverno, primavera, primavera... Gente, vocês não estão entendendo, o pessoal começa a sair na rua, as cidades têm muitos eventos gratuitos, são feiras, eventos, concertos, tudo público, então, que as comunes, que são as cidades que planejam, fazem, e, assim, é uma delícia, porque tá todo mundo na rua, fica até tarde, sem food trucks, tem vários vídeos aqui no canal mostrando esses eventos, e é maravilhoso, porque a gente, assim, aproveita mesmo a primavera e o verão, fica fora de casa, na rua, todo mundo feliz, no bar, fazendo aperitivo até mais tarde, é incrível e tudo gratuito, a maioria das vezes. E não só na minha cidade, tá? É questão de país mesmo, então, chega a primavera, já começa vários eventos, então, se você, por exemplo, for viajar pra cá, procura no Google o nome da cidade que você for, e um evento, assim, eventi, que vai aparecer todo um calendário de eventos que na cidade que você vai viajar. Bora falar dos cinco motivos que temos quais, olha, eu preciso respirar fundo, praticar paciência, que eu não, assim, são motivos que eu não gosto, mas eu lido com ele frequentemente. O primeiro motivo dessa lista que, pra mim, eu não gosto da Itália é o simples fato que eles tomam café da manhã doce, gente. É um gosto meu, eu sou fã do ovo, do pão na chapa com queijo, aquele pão com aquele requeijão tostadinho de padaria. Beleza, eu tomo um cappuccino, um café, mas eu gosto de acompanhar com suco de laranja, eu gosto do café da manhã, daquele americano que tem um bacon, bem carregado, assim, no sal. Aqui, o café da manhã deles, tipicamente, é doce, então eles vão tomar um café ou um cappuccino, lembrando que cappuccino é até uns e meia, não se passa do meio-dia, acompanhado de uma bomba recheada de pistáquio, um croissant recheado de crema, que é aquele creme de baunilha, então, assim, é bem doce e pra mim, gente, não rola, e esse é o meu primeiro motivo pelo qual eu não gosto da Itália. O segundo motivo pelo qual eu não gosto tanto assim da Itália é as regras de vestimenta, e eu quero explicar um pouco assim, eu entendo que quando você muda pra um país, você tem que se adequar às regras, às culturas do lugar que você se mudou, isso eu aprovo super, faz total sentido. Porém, coisas que me irritam aqui nesse tópico é, a gente tá malhando aqui na Itália, diferente do Brasil, assim, que a gente usa roupas fitness, calça legging, top, enfim, roupa de quem vai fazer academia, por exemplo, algum exercício, aqui só é usado, de fato, se você está fazendo exercício, então, por exemplo, se você sai da academia e vai pra essa coisa, nessa, com essa roupa, você vai receber olhares de julgamento. Eu entendo, gente, beleza, roupa é só pro exercício, mas assim, cara, eu tô indo da academia até minha casa, mas mesmo assim, são olhares de julgamento feroz. E entrando ainda nesse tema de regras de vestimento, eu queria comentar uma coisa que também me incomoda é que, aqui na Itália, eu percebi, eu já morei em outra cidade aqui, e é bem, realmente, uma cultura italiana. Então, assim, por exemplo, se a gente tá no inverno como estamos agora, a gente tem que estar usando roupas para o inverno, independente se como hoje tá 17 graus, que pra mim já tá calor, entendeu? Eu tô com essa blusa pra entrar um pouco na regra, mas se, por exemplo, tem dia que bate 19 graus, 19 graus com sol, pra quem tava com uma temperatura ali dos 5 graus, já é quente. Só que eles não usam, eles usam casacão, capuz, cachecol, e dá pra ver que eles não... Tá suando, tá ficando aquele cheirinho, mas eles não trocam. Eu, assim, quero tá já com uma roupa mais leve, uma camiseta, eu vou pôr a calça, beleza, vou pôr a calça. Mas já de camiseta, e não, gente, eles ficam com a roupa adequada pra cada estação, independente se tá sol e 20 graus. O meu terceiro motivo pelo qual eu tenho que ter uma paciência com a Itália é que, pra mim, principalmente como uma pessoa formada em relações públicas, trabalho no meio de comunicação, digital, enfim, é a falta, gente, de inovação em meios de site, Instagram. Eles não usam tanto essa parte de... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Quero pesquisar um negócio. A primeira coisa que eu faço, do restaurante, enfim, qualquer lugar, é o Instagram pra ver se tem foto, um portfólio, entro num site pra ver uma avaliação. Gente, não tem nada disso. É horrível, eles não usam, é a base do telefone pra você saber as coisas. Olha, eu que lute, viu? Entrando nesse assunto, além da falta de inovação, da tecnologia, aqui eles são bem atrasados com algumas coisas. Por exemplo, aqui se usa fax ainda, se usa muita... Acredita que essa parte seja bem Europa, né? Se usa muita carta, então eles adoram uma carta. Não pode ser meio difícil de você resolver as coisas no meio digital. Então, por exemplo, pra pagar um boleto, gente, é um parto pra pagar digitalmente. Você tem que, às vezes, entrar o correio, ir num tabacar, ir pagar, enfim. Outro motivo que eu acho que também vocês vão concordar com esse é a famosa burocracia italiana. Eu entendo que cada país tem o seu jeito de fazer as coisas, mas, olha, tem que ter uma paciência, porque a questão é que não é demora ou, enfim, é que cada um faz de um jeito. Então, é uma regra universal italiana. Cada comune vai tratar de uma maneira, cada funcionário vai saber fazer de um jeito. Se você não chega pra querer resolver algo que você precisa resolver sabendo a lei, sabendo como se faz, esquece que você vai ter que voltar umas cinco vezes nesse lugar. Porque você chega lá e pensa, mas você precisa disso. Aí você vai embora, você volta com aquele negócio que a pessoa falou que precisa. Ah, mas precisa disso e disso. Então, tipo assim, é um diz que me diz, então eu acho que vocês vão concordar comigo que a burocracia italiana é uma coisa que a gente não gosta muito. Quinto e último motivo pelo qual eu não gosto tanto da Itália é a falta de crescimento profissional. Vou tentar explicar pra vocês. A questão de ser um país mais igualitário, isso é ótimo, porque os salários são bem padrões, assim, no sentido, uma pessoa que trabalha com X, a outra que trabalha com Y, vai ter ali um padrão mais ou menos igual, que é ótimo. Esse eu super aprovo. Agora, se você tem uma questão de ambição, quero crescer na carreira, evoluir, crescer mais, conseguir mais, aí a Itália já é um pouco complicada nesse sentido, porque pra você evoluir, você entra em categorias, dependendo do seu trabalho, né? Então, cada categoria vai ter um valor que você pode ganhar e você, cada ano, sobe de nível. Essa subida é mais ou menos, tá, gente? Porque cada profissão, cada área vai ter um tipo de contrato, um tipo de categoria diferente, mas eu tô exemplificando mais ou menos a questão do crescimento profissional. Então, como eu tava falando, cada área tem um nível que você vai subindo anualmente, enfim, dependendo do contrato que você tem. Só que esse andarzinho de nível não aumenta tanto o salário, sabe? Pra questão da Itália, com o salário que você vai ter, vai estar legal, vai ser legal. Mas, assim, pensando em ambição profissional, de crescer, conseguir mais, crescer mais, eu acho que a Itália não é um país muito legal, muito bom nesse sentido. Esses foram meus 5 motivos pelo qual eu amo a Itália e os 5 pelos quais eu não gosto tanto assim. Comenta aqui embaixo se você mora na Itália, enfim, se esses motivos fazem sentido pra você ou não fazem. Se você tá pensando em vir pra cá, comenta aqui o que você achou desses motivos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi em comemoração aos meus 2 anos morando aqui na Itália. Se você se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu like, comenta aqui pra você não perder nada do vídeo. E lembrando, lá no meu Instagram, arroba Laura Pontelli, eu posto diariamente coisas de mercado, minha vida mesmo, todos os dias. Então, não deixa de me seguir por lá também. Tchau! 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 Tchau!